Depois da Honda anunciar a Saara 300, eu lhe pergunto, Sr. Francisco, quando a Yamaha irá lançar a Lander do Pateta? E aí eu digo, eu não sei, eu sei lá. E aí o Davizão, ele vem aqui e me mostra o acumulado deste ano de 2023 em relação a Fenabrave, ranking da Fenabrave do acumulado do ano até o momento. Primeiro lugar, Honda, com 840.686 motos vendidas. Segundo lugar, Yamaha, com 225.140 motos vendidas. Yamaha está com 19,07 do mercado, para vocês verem a incompetência das outras, porque a Yamaha já é incompetente, imagine a incompetência das outras, que deixam a Yamaha ficar com 19% do mercado. E a própria Honda também. E a Yamaha vendeu 225.140 unidades. A Motu, em terceira posição, vendendo 25.644 motos, tendo 2,17% do mercado. O resto, a Shine Ray, a Shinerai, meu patrocinador com muito orgulho, está em quarta posição, vendendo 21.647. Está batendo, pau, pau, guerra de facão, briga de facão das duas. A Shinerai com 1,83% do mercado. Abaixo da Shinerai, todas estão com 0, alguma coisa. 0, alguma coisa. A Rao Ju está em quinta posição com 0,98%. Vendeu 11.543 unidades. Em sexta posição, BMW, com 10.540. BMW, galera, que deslanchou e vendeu pra caramba a linha 310 esse ano, com 10.504, com 0,89%. Em sétimo lugar, Royal Winfield, que vendeu 8.349 unidades, 0,71% do mercado. Royal Winfield, em sétima posição. Em oitava, a Veloz, com 6.578, com 0,56%. Em nona posição, Kawasaki, com 6.007 unidades. Kawasaki não quer vender moto, está dormindo em berço esplêndido, quer ficar lá deitadinha, lá no quentinho. Com 0,51% do mercado. Em décima posição, Triumph, que eu espero que ano que vem melhore a posição, porque precisa. Com 4.900 unidades, até porque com essas motos mais acessíveis, mais populares, dentro do seu catálogo, que é Premium. Espero que ela melhore ano que vem. Está em décima posição, com 4.900 unidades vendidas. Refere-se a 0,42%. E a Idafra, em décimo primeiro da posição, com 4.523, ou seja, 0,38%. Bajad, em décimo segundo da posição, com 2.682 motos, equivale a 0,23% do mercado. Décima terceira posição, Volts. Rapaz, Volts ainda, rapaziada, raspa do tacho, com 1.629 motos, com 0,14%. Abaixo da Volts, que vergonha. Com 14º lugar, Suzuki. Suzuki, que vendeu 1.484 motos. 0,13%. Abaixo da Suzuki, Harley Davidson, que só quer vender para milionário, não quer saber mais de... Só quer vender agora para quem tem dinheiro no bolso, na hora. Com 1.393 unidades, equivale a 0,12%. Está em décimo quinto lugar. Em décimo sexto, Ducati, com 944 motos. Se quer vender o mil, 0,08%. E aí vem a CGX, que eu não sei nem que bosta é essa. Em décimo sétimo, vendeu 775. As Ontis em... Ai, Deus. As Ontis em décimo oitava posição. Que vendeu 627 motos. 627... Não terminou nem aquele primeiro lote, hein? Eita, JTZ. Aquele primeiro lote que era para acabar logo, não acabou. Sabe por quê? Porque vocês inventaram de aumentar o preço. Está aí. 627... Ainda é o primeiro lote, tá, gente? Aquele primeiro lote lá de trás. Não terminou de vender tudo, não. Chegou mais do que isso, viu? Garanto a vocês. Décimo oitava posição, Zontis. Que tem 0,05% do mercado. Décimo nono, Bull Motors. Com 618 motos vendidas. 0,05%. Souza Motos, que eu não sei nem o que é. Que está em vigésima posição. Vendeu 374 motos. Com 0,03. E a vigésima primeira Rotom. Também não sei nem o que é isso. Parece marca de... De veneno de rato. 286 motos. Vendeu... Equivale a 0,02. Então é isso. Zontis em décimo oitavo. Vendeu 627 motos. Ainda tem moto do primeiro lote, hein? Bajard em décimo segundo, com 2.682. Royal Infield em sétima posição, com 8.349. O objetivo da Royal é não passar de 10 mil. Não passar de 10 mil. E a Kawasaki também, lá deitadinha no quentinho. Não quer passar. Quer vender somente 6 mil motos vendidas da Kawasaki. Enfim, você vê como o mercado da gente é letárgico. A galera está lá, está tudo certinho. Não vamos passar disso não, para não ficar muito caro. E é isso. Obrigado, viu, Davizão. E é isso.